Sejam bem-vindos ao canal OSM Pro, o melhor canal do mundo de online soccer manager e nós hoje temos jogo contra um internacional brasileiro, chama-se Zé Galo é um treinador que representa a seleção do Brasil e teve muito bem no campeonato do mundo de seleções foi um dos que levou o Brasil a chegar à final do campeonato do mundo e depois acabou por perder com a Argentina mas fez aqui um ótimo campeonato do mundo de seleções aqui no OSM e vai ser o nosso adversário de hoje jogamos fora de casa, mas temos um plantel bastante superior e isso fez-nos jogar em 4-3-3 Ser um patrono é a forma mais eficaz de ajudarem este pequeno youtuber a ser alguém na vida temos conteúdos exclusivos para vocês Ora bem, maltinha, no jogo de hoje o árbitro, se não me engano, é laranja eu penso que vi bem, agora não vai aparecer mas eu penso que vi bem que é laranja espero que não tenha expulsões fomos num 4-3-3 ofensivo mas como é fora, não jogámos assim tão ofensivos quanto isso o Zé Galo é um ótimo treinador taticamente mas a nível de plantel ele não está a conseguir fazer a evolução de plantel que precisava isso pode ser uma vantagem para nós e vai ser certamente mas dentro de campo é que as coisas têm que se provar o Zé Galo começou muito bem a liga com várias vitórias e empates agora está um bocadinho numa maré negativa e nós estamos numa maré positiva viemos duas vitórias fora e esta é mais um jogo fora portanto é a partida 9, o dia 9 lembro que estamos numa série de 14 jogos fora de casa seguidos este calendário na Liga Argentina é estranhíssimo portanto estamos quase a livrar-nos destes jogos fora que comece a partida e que a gente consiga ganhar bora lá começo arranca então a primeira oportunidade e o primeiro golo é aos 3 minutos do Zé Galo finalização perfeita começamos a perder o jogo pior não podíamos desejar vermelho direto aos 7 minutos acaba o jogo para nós acaba o jogo para nós e estão a ver a gente falava nisso tudo o que a gente falou foi ao contrário portanto a simulação do OSM a pregar-nos uma partida das grandes a pregar-nos uma partida das grandes mesmo portanto 2-0 a expulsão tem um impacto gigante no OSM e é mais uma a gente está a ter muitas expulsões estamos a ter muitas expulsões portanto era um jogo que podíamos trazer 3 pontos e estragou-se o jogo todo estragou-se o jogo todo não há mínima hipótese da gente marcar 2 golos a jogar com 10 jogadores 3-0 Fónix estes jogos quando acontecem isto é profundamente irritante reparem que o adversário tem uma quantidade de cartões amarelos já e nós levamos logo um vermelho na primeira falta a gente já falou muitas vezes sobre isto é irreal os jogadores serem expulsos tão cedo isso não acontece na vida real com tanta frequência como no OSM normalmente as expulsões são mais no fim do jogo quando o jogo está quente quando há os segundos amarelos os nervos já estão à flor da pele os jogadores já estão mais cansados aí surgem os vermelhos não é nos inícios dos jogos no início do jogo as equipas estão-se a conhecer este resultado é horrível para nós porque nos prejudica a moral perdemos muito a nível de diferença de golos na classificação portanto em caso de igualdade pontual este 4-0 prejudica-nos bastante portanto não podíamos ter pedido pior um abraço aqui ao Zé Gal consegue uma vitória importante e nós conseguimos uma bela derrota que nos lixa completamente os nossos planos deixem-me passar aqui para a estatística de jogo é muito irritante aos 7 minutos para o Zé e que é o melhor defesa fica então com vermelho reparem o número de faltas foi igual portanto a agressividade de uma equipa e de outra foi igual ele até teve mais cartões amarelos e o engraçado é que dos 6 cartões há um vermelho e 5 amarelos o primeiro logo a aparecer é um vermelho isto não tem qualquer cabimento isto não tem relação com a realidade irrita bastante como é óbvio este tipo de jogos irrita bastante Zé Galo joga em 6-3-1 acho que é uma ótima opção tendo em conta a diferença das equipas a nossa equipa era bastante superior portanto é péssimo não podíamos ter imaginado algo pior isto é um hecatombo para o que se tem passado nos últimos dias nós fomos com a carne no assador jogámos com os titulares Bozelli era o melhor defesa foi o que foi suspenso deixa-me lá pôr aqui o advogado o lawyer que é o advogado 4 dias suspenso porra também não tivemos sorte temos em caixa 94 milhões estou a tentar comprar o guarda-redes argentino mas ainda não consegui penso que há muita gente a fazer nacionalidade argentina nesta liga e não tem sido fácil encontrar jogadores argentinos nem na lista de transferências se a gente organizar por nacionalidade vemos aqui todos os jogadores argentinos mas são todos os clubes da liga portanto não há ninguém que eu possa comprar aqui porque são jogadores dos nossos adversários que estão à venda por preços exorbitantes portanto é o que é vamos aos resultados de hoje e à classificação já estou profundamente irritado com isto mas é o que é o futebol é assim o OSM ainda mais Johnny empata a 1 com o Viettudense na sua própria casa o Linig Thelme ganha 2-0 undefeated o Nuno Pinto ganha 1-0 o My Friend o Game 9v1 espeta 3 no Medinas atenção que o Game 9v1 estava numa má fase e agora de repente começa a ganhar jogos é a segunda vitória para ele João Chupina empata a 1 com o Mister 0-1-0-1 Zé Galo dá-nos 4-0 o Zé Tigreza ganha 2-1 ao ADA Estrilho a voltar às vitórias ganha o Simões Cascão ganha 5-1 ao Pai da Iris atenção ao Pai da Iris que está a levar agora algumas tareias que não são normais não sei se houve expulsões também não houve aqui 2 penaltis e 2 lesões neste jogo é estranho o CPN empata a 0 com o Liljip a Rusiline volta a perder com o Caio o Caio está em grande forma penso que está em 1º lugar não tenho a certeza mas o Caio está em grande forma volta a ganhar a Rusiline que ainda não conseguiu ganhar neste campeonato o Nantentes empata a 2 com o João Dias temos o Pablo Solero a ganhar ao Peixoto se não me engano o Peixoto também está lá para baixo acho que é o outro treinador que ainda não pontuou dá-me a sensação que é o único treinador que ainda não pontuou terminando com o Tig se perde contra o Phil Strike ganha uma vitória importantíssima fora de casa isto leva-nos para o 6º lugar prejudicá-me-nos bastante e temos um treinador aliás dois treinadores invictos Nantentes e Caio ainda não perderam Caio isola-se pela primeira vez na liderança o Nantentes empata e deixa-se passar Phil Strike mantém-se no pódio Cascão e Estrilho ganharam o que é mau para nós que baixamos para o 6º lugar Simões também perde Zé Tigreza aproxima-se Zé Galo está a fazer uma grande época com 12 pontos tendo em conta o valor de plantel que ele tem 229 milhões está a ter a fazer uma grande época nós fomos ultrapassados no que toca ao melhor plantel da liga CPN e Medina já tem melhor plantel que nós Cascão já está igual João Dias também aqui muito próximo portanto em termos de valor de plantel está tudo muito muito parecido deixem-me só fazer aqui uns amigáveis para evoluir a equipa aqui tem os melhores médios aqui tem os melhores avançados também pop na baliza ok vamos fazer aqui uns amigáveis porque supostamente está a haver um evento e a gente pode aproveitar isso vou aqui experimentar aqui com o Nuno Pinto vou só ver aqui como é que está a melhoria portanto melhorias a rondar os 15 20 30% depende da qualidade do jogador que é melhorado e da idade dele vou fazer aqui 4 ou 5 amigáveis contra treinadores aleatórios para tentar ver se a equipa melhora um bocadinho my friend vou fazer então aqui o último contra aqui o João Chupina vou só mostrar-vos como é que está então a evolução nos amigáveis portanto já são melhorias de 4 a 6% já são melhorias simbólicas já os jogadores quase não melhoram nada o plantel valia 777 agora vale 791 portanto os amigáveis sempre ajudam uma migalhazinha jornada a jornada vamos só pôr aqui os jogadores a treinar para não nos esquecermos vou meter aqui o avançado o Simón porque nenhum vai passar de nível ponho o melhor aqui posso também pôr o melhor porque nenhum dos outros vai passar de nível e aqui temos por exemplo o Torres que vai passar de nível a treinar na baliza é o único guarda-redes que temos ok maltem infelizmente no modo carreira as coisas não estão perfeitas aí o nosso próximo adversário é o Game 9v1 que está em grande forma Game 9v1 está em grande forma e vem de 3 vitórias não é 2 é 3 vitórias seguidas portanto a equipa do Belgrano a subir muito na tabela e a passar de quase último classificado para 16º portanto ele ganha 9 pontos em 3 jogos aliás se calhar uma daquelas vitórias até é para a taça portanto para a Copa portanto se calhar até não é bem assim até não é bem assim não sei não consigo aqui ver eu posso ir ao calendário a equipa dele é o Belgrano só para eu decorar está aqui portanto ele ganhou não está com 4 vitórias seguidas portanto ele ganhou mesmo para a taça mas também ganhou antes portanto ele fez 9 pontos seguidos à quinta jornada ele devia estar em último para aí ou penúltimo ou antepenúltimo estava nos últimos com 2 pontos em 5 jogos é péssimo mas de repente faz 9 pontos seguidos e ganha o jogo da taça e agora vai jogar contra nós portanto é complicadíssimo vai ser complicadíssimo o jogo da manhã o plantel do do Game 9v1 é bastante completo bastante forte ele evolui sempre muito bem plantéis ele consegue ter sempre muitos jogadores muitas opções isso permite-lhe também não ter a equipa cansada tendo em conta a sequência de jogos que ele tem tido a nossa equipa é mais curta tem um 11 inicial mais curto mais forte mas com menos opções aqui no meio campo estamos demasiado limitados eu estou a tentar fazer esta sequência de jogos fora só com 3 médios e eu gosto tanto do 4-5-1 mas estamos a tentar fazer com médios com 3 médios apenas e mudar as táticas entre 5-3-2 4-3-3 para já o próximo passo é comprar um guarda-redes muita gente se tem queixado e com razão os jogadores não estão a ser vendidos e eu estou a ter a mesma dificuldade está a ser muito difícil vender jogadores na liga isto porquê? porque há ainda na lista de transferências jogadores muito baratos estamos aqui com vários jogadores na casa dos 20 milhões 15 20 milhões 15 e depois estes jogadores mais caros não estão a ser vendidos porquê? porque a lista de transferências tem que evoluir portanto quanto maior for os jogadores que as pessoas põem à venda mais facilmente os jogadores caros são vendidos portanto neste momento ainda estamos a vender jogadores de 15-20 milhões e para nós isso não nos ajuda porque estamos a vender jogadores a 50-40 milhões isso faz com que demore mais tempo ora bem vamos aqui dar um saltinho no campeonato nacional nós infelizmente nos últimos jogos não temos ganho e hoje dava-nos jeito de não perder vamos jogar contra o líder do campeonato nós somos os segundos classificados lembrem-se que passam 5 treinadores à fase seguinte e ainda faltam bastante jornadas vamos começar aqui sim jogámos em 4-5-1 tem resultado bem no campeonato nacional e hoje era importante não conseguirmos não perdermos bora lá equipa a ver se hoje alguma coisa corre bem fónix caraças hoje vai ser um dia terrível para nós vá lá caraças marquem lá um golo outro vermelho isto é inacreditável fónix com caraças isto é inacreditável isto já não é a primeira vez que acontece não é a primeira vez que acontece continuamos com os vermelhos enfim deixa-me lá ver aqui uma coisa na estatística que está a me intrigar baixámos para quinto lugar estamos na linha d'água portanto lembrem-se que passam 5 portanto estamos na linha d'água foi um resultado péssimo para nós deixa-me lá ver aqui nas estatísticas não o que é ver é será isto queria ver os cartões está aqui red cards quem é que tem mais vermelhos nós portanto temos 3 vermelhos neste momento somos a equipa tal como o Joel Dias com mais vermelhos no campeonato fónix também é preciso ter azar nesta porcaria 3 vermelhos 3 vermelhos em 14 jogos e atenção a gente normalmente não é mais agressivos que os adversários estamos aqui a falar de exatamente aqui fomos exatamente na mesma agressividade isto é por azar 14 faltas a 14 deixem-me ver aqui no modo carreira já agora aqui estamos a falar de 28 treinadores não sei como é que está a nível de vermelhos nós aqui só levámos um eu tinha ideia que tínhamos levado dois tinha ideia que já tínhamos levado aqui mais um afinal foram todos do outro lado Zé Galo até agora é quem está com mais vermelhos interessante foi o nosso adversário de hoje tinha ideia que já tinha tido mais um vermelho engraçado não não portanto aqui Zé Galo é o treinador com menos azar neste momento mais azar a nível disso mas por exemplo se formos ver a yellow cards cartões amarelos nós somos a equipa menos agressiva do campeonato com pouquíssimos yellow cards 12 somos das equipas menos agressivas a equipa menos agressiva é o Pablo Soler portanto é aqui há equipas com alguma sorte por exemplo o pai da Iris o Johnny o Andafita tem 18 cartões amarelos e 0 vermelhos tem mais short nesse equilíbrio o Zé Galo por exemplo joga muito agressivo portanto é mais normal ser ele a ter 2 vermelhos mas pronto em termos de golos marcados o melhor ataque é não é golos sofridos golos sofridos o melhor ataque são os 2 treinadores brasileiros Caio e Zé Galo 2 internacionais brasileiros estão muitíssimo bem a nível de golos sofridos sofrem pouquíssimos golos nós temos 7 golos sofridos a pior defesa é a Rosiline com 27 golos sofridos quanto ao ataque o melhor ataque é o do Caio que está em primeiro portanto é o melhor ataque e a melhor defesa claramente está muito forte nem tendes em segundo Cascão e Simões em terceiro nós temos 12 golos marcados o pior ataque é o do Peixoto que só faz 1 golo nestes jogos todos é muito pouco sim marcar apenas 1 golo em 8 jogos é pouco é muito pouco e é isto maltinha vamos aqui ao episodiozinho de ontem ler aqui os vossos comentários entretanto isto é o nosso o outro canal este é o outro canal futebol manager em português quem gosta de jogos de futebol futebol manager 2024 está brutal o nosso outro canal o FM o futebol manager em português está a ter muito sucesso agora com o novo com o novo FM 24 portanto quem gosta disto siga a nossa série siga o nosso canal que vale a pena posso-vos dizer que estamos a bater recordes a nível de visualizações a nível de novos subscritores está a chegar muita gente a este canal de futebol manager em português ele está a expolir agora mesmo portanto quem quiser fazer parte pode fazer parte do canal lançámos agora uma nova série que só tem 9 episódios até ao momento e os episódios estão com muitas views estão com mais views até do que este canal o que é estranho porque estamos a falar de um canal com 3 mil e tal subscritores em relação a um canal que tem 25 mil portanto malta do OSM quem gostar deste tipo de jogos vai gostar muito desta série é uma série mais detalhada do que o OSM temos episódios a rondar as 2 mil 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 a bater sempre as mil visualizações temos um episódio há 2 horas já 200 pessoas já viram e está sempre a chegar muita gente nova com este primeiro episódio em apenas 8 dias já tem 13 mil visualizações está a correr muitíssimo bem portanto quem quiser já sabe deixa-me lá só passar aqui para o canal do para o nosso canal e vamos ler aqui os comentários do episódio de ontem aí eu meti isto é para si esta aba do para si é nova no youtube está-me a confundir eu já estava a pensar que tinha os episódios todos trocados mas não está certo aqui é que está realmente a série portanto temos aqui o episódio 8 que é o último episódio o Arnaldo diz-nos Santana tens tudo para ser campeão neste modo de carreira começaste muito bem o campeonato Arnaldo eu concordava contigo até hoje até hoje hoje foi aquela escorregadela que nos lixou completamente o modo de carreira e o campeonato nacional o nosso amigo João Oliveira Baga diz já não acompanhava o modo de carreira há duas épocas mas faz sempre falta ver esses vídeos diários de uma grande competição para nos motivar a jogar ao SM neste momento estou a gostar muito desse modo de carreira muito bom e equilibrado um abraço aqui ao Baga força nisso tens de mostrar esse 5-3-2 à malta vou mostrar certamente Baga se calhar ponho lá no grupo daqui a uns tempos se me lembrar pede-me se eu não der pede-me sério que eu sou esquecido não tenhas problemas com isso Alexandre diz belíssimo vídeo Santana ainda tentando-me adaptar ao nosso horário ainda tentando-me adaptar ao nosso horário qual horário? os vídeos têm saído à hora normal desta vez já não me tenho enganado os vídeos estão a sair de manhã portanto de manhã no Brasil portanto em Portugal é a 1h da tarde aqui o nosso amigo Mateus diz-nos Ozzyman tenho que dizer bem Ozzyman é um craque marcou 3 golos infelizmente neste jogo ficou seco Diogo Baltazar boa Santana sou o Diogo comecei a acompanhar-te há pouco tempo e voltei a jogar OSM joguei quando era mais novo sem ligar para nada e agora estou a seguir as tuas dicas e táticas podes dar alguns conselhos para principiantes? consegues explicar-me como funciona a dominação global? sim a dominação eu até tenho um vídeo que é muito direto para isso mas Diogo Baltazar aquilo que eu te recomendo é veres todos os vídeos de dicas nós temos uma playlist no perfil do canal de dicas do OSM quanto à dominação do mundo é muito simples tu tens a dominação do mundo a minha já está completa que basicamente é assim por exemplo a Europa que é mais difícil de completar porque há mais países tu tens de completar em cada país o objetivo o objetivo portanto imagina começas vais fazer uma liga na Albânia jogas com uma equipa de objetivo nono se tu ficares em oitavo ganhas esta tacinha branca que é sinal que cumpriste o objetivo e ficas com este país concluído e em vez de estar a 0% vai-te passar a 1% ou 2% ou 3% por teres concluído a Albânia e tens de concluir isso nos países todos da Europa depois ganhas um prémio em Boss Coins não é necessário não é obrigatório cumprir o objetivo se tu ganhares a taça mas não cumpris o objetivo como eu fiz aqui no Luxemburgo também ficas com a dominação desse país ok portanto eu já fiz isso em todos os países da Europa as segundas divisões não interessam portanto não vale a pena jogarem segundas divisões nem terceiras nem quartas para a dominação do mundo ok só interessa as ligas principais de cada país o mesmo se faz nos outros países ora bem o nosso amigo Francisco Gomes diz olá Santana grande jogo nesta jornada do modo carreira frente ao estrilho é verdade foi um grande jogo uma grande vitória e hoje contra um adversário em teoria mais fraco a nível de plantel a gente perde 4 a 0 é terrível parabéns aos dois pelo excelente jogo que nos proporcionaram infelizmente não consegui entrar na competição enquanto isso entrei num grupo para evoluir como treinador os búfalos da qual faz parte o João Chupina o meu nickname é Chico Gomes 1904 espero finalmente poder entrar no próximo modo carreira ou até mesmo no próximo torneio do canal um abraço um abraço também para ti Francisco Gomes obrigado pelo comentário e força nisso no grupo de búfalos tenta entrar aos poucos no OSM competitivo que é sempre mais giro jogarmos a sério David Sanclat diz-nos a Rusiline precisa de melhorar a estática jogar à defesa é uma boa opção contra adversários fortes à semelhança do que tem feito o Zé Galo é uma excelente opção embora o Zé Galo aquela estrelinha do nosso vermelho ser logo no início provavelmente mudava o rumo do jogo mas os simuladores são o que são a gente procura sempre a nossa sorte ele pode vir ou não vir parabéns pelo conteúdo adoro abraço diz aqui o nosso amigo primo vianense Tiago Reis eixos com caraças o estrelho não merecia estás a ir bem continua assim é verdade o estrelho não merecia ele é um grande treinador o João Chupina diz boa Xantana tenho andado muito aterefado por causa de uma rapariga mas tenho dado o meu melhor no modo carreira e pretendo continuar um abraço boa sorte também com a rapariga mas não nos esqueças do OSM Otávio Gonçalves da Silva boa boa mano gosto do teu conteúdo quero saber se vai ter outro modo de carreira ainda este ano vamos sim ah não este ano não este ano não o Caio estava distraído o Caio diz impossível este modo de carreira acaba apenas em janeiro portanto o próximo é só no ano que vem o ano já está acabando pô é verdade o Caio e o e o Alexandre têm razão este modo de carreira estamos 100% focados nele dura dois meses portanto é uma liga argentina que tem muitas jornadas vai ser uma luta até ao final depois deste modo de carreira temos uma pausa de outros dois meses e depois começa o seguinte modo de carreira a gente costuma fazer esse esquema o nosso amigo Renato Pratas Gio Gesser ele por acaso até tinha este canal de Youtube não sei se ainda faz lá vídeos não ele só fez um vídeo que era deste jogo mas depois parou mas ainda comenta com este canal o nosso amigo Renato Pratas diz começaste a chamar o gás bem e ele começou a render em relação ao Ozzy Man que ontem fez um grande atrique o nosso amigo Medinas diz-nos o Simões joga depois ah em relação em relação ao comentário de ontem do Simões o Simões disse que jogava depois dos nossos jogos por exemplo amanhã o Simões vai jogar contra o Zé Galo porque ele joga sempre contra a equipa que jogou contra nós no jogo a seguir e o Medinas responde a isso e diz o seguinte o Simões joga depois e eu jogo antes com os teus adversários por isso tu és um sortudo como quem diz o Zé Galo ontem jogou contra o Medinas e jogou mesmo e hoje já está cansado porque jogou contra o Medinas ele a dar aqui uma piada mas não resultou porque o Zé Galo deu-nos um banho de bola é o que é até estou doente estou doente não é só com o modo de carreira é com o modo de carreira e com o campeonato nacional porque podemos estar fora do campeonato nacional também e é é muito imprevisível Renan diz como eu instalo o OSM no PC braço do Brasil Renan é muito simples não precisas de instalar nem sequer se instala sequer portanto basta ires ao Google e escreves OSM e no navegador jogas é como eu faço isto aqui é o navegador ok eu tenho aqui a barra de pesquisa em cima é só escrever eu é que corto para não aparecer a barra de pesquisa no vídeo que não faz sentido mas o OSM antes de ter a aplicação era um jogo apenas de computador OSM é o cara do jogo exatamente o OSM partiu aquilo tudo o Alexandre ainda goza com a com a maneira como eu dizia eu dizia OSNAM e ele diz aqui OSNAM a fera um abraço a todos malta até amanhã obrigado a todos por estarem connosco deixem um grande like aqui no nosso vídeo obrigado a toda a gente que nos tem apoiado e não se esqueçam de nos seguir no Patreon adiram ao nosso Patreon é apenas 2€ por mês malta 2€ é gasta-se a comer um bolo numa pastelaria apoiam-nos imenso até agora temos o nosso amigo GameNowVavor1 que já nos apoiou lá no no Patreon e a gente vai lá meter mais conteúdos interessantes eventualmente estou a pensar por o vídeo do meu casamento vamos ver um abraço malta até amanhã tchau tchau tchau